Eu convido vocês que estão vendo esse vídeo aí a vir pra cá fazer uma visita pra nós aqui na Dr. José Pilintra Artigos Religiosos. Pra quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou o proprietário da loja, tá? E estamos aqui à disposição. Antes de vocês fazer qualquer orçamento em outra loja, passe antes aqui, que eu garanto pra vocês que é o melhor preço. Eu cubro qualquer preço, tá pessoal? Então segue aí o nosso endereço, é Avenida João Ventura do Santos, 248 Jardim Baronês Osasco, tá? Fazemos entrega a domicílio também. Aqui na região a gente tem um mínimo de entrega, mas tanto Carapicuíba, Osasco, Barueri, Jandira, acima de 300 reais, você pode ter certeza, a entrega sai totalmente grátis, tá? Segue nosso telefone de contato que vai passar aqui embaixo na barrinha aqui, ó. Pode chamar a gente, tanto no fixo ou no WhatsApp. Fazemos qualquer orçamento sem compromisso, tá bom? Vem pra cá. Pra todos aqueles que são parentescos do Pai Cabila, tem um desconto muito bom aqui com a gente também, tá? E quem não é, também tem desconto. Aqui na Doutor José Pilintra, é desconto pra todo mundo. Vem pra cá, gente. Um beijo no coração e agora é com você, Pai Cabila. Olá, meu povo. Boa tarde. Aqui quem vos fala é Babalurixá Cabila, aqui da cidade de Barueri, do estado de São Paulo, né? Todo mundo sabe, usa aí o meu canal, né? Olha sempre o meu canal no YouTube, o Achepe V Oficial, né? Não esquece, quem não tá compartilhando lá no canal, compartilhe, por favor. Pra vocês não custa nada, mas pra mim é muito importante vocês lá se inscreverem, tocar lá o sininho, né? E fazer parte realmente do canal. Que assim, toda vez que entrar um vídeo novo, vocês vão ser notificados pra vocês assistirem ao vídeo, né? Muito obrigado e muito obrigado àqueles todos que já acompanham o canal e que sempre deixam suas perguntas. E continuem, sim, mandando suas perguntas, que é muito importante pra mim, pra poder estar aqui hoje falando com vocês. E também não vamos esquecer do meu patrocinador, doutor José Pilintra, que fica na cidade de Osasco, que você vai lá, dá uma olhadinha nos preços, que você vai encontrar o melhor preço da região, tá? Fala com o Eduardo, que ele é uma pessoa boníssima e tá sempre à disposição. Se você não puder ir até ele, pode ligar. Liga, faz sua encomenda. Se sua encomenda atingir mais que 300 reais, ele leva até a sua casa pra você, tá bom? Então não esqueça do meu patrocinador, pra ele poder não esquecer de mim também, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Agora hoje eu vou fazer a minha quinta live. É aquela live que eu falo, vou falando de um pouquinho de cada coisa que as pessoas vão me perguntando durante a semana ou deixam lá no canal do YouTube pra mim poder responder pra eles. A primeira coisa que as pessoas estão me perguntando, já são várias vezes que me fazem essa pergunta e eu costumo sair um pouco fora, porque eu já fiz até um vídeo sobre isso, né? As pessoas me perguntam da iniciação de homem pra orixá Iroco, pra orixá Obá, pra orixá Ewa e pra orixá Nanã, né? Eu já falei em vídeo passado que eu já até conheço pessoas, né? Que foi iniciado de Nanã, de Obá, né? De Ewa eu nunca vi, né? Não tenho conhecimento, né? E de Iroco também tenho conhecimento que já teve homens iniciados nesse orixá. Mas é o que eu falo pra vocês. Minha verdade não é absoluta. Eu não sou o dono da verdade. Eu sigo apenas o meu axé, entendeu? O axé dos outros é bonito na casa deles. O axé das outras pessoas fazem bem pra casa deles. Não pra minha casa. E no meu aprendizado, esses orixás não fazem na cabeça de homem. Então se todas as pessoas que forem me perguntar se raspa homem de Nanã, de Obá, de Ewa, né? E de Iroco, eu vou sempre responder que não. Mesmo eu sabendo que tem algumas pessoas iniciadas desses orixás. Mas não faz parte do meu axé, tenho certeza disso. e nem faz parte da ramificação do meu axé. Entendeu? Tenho certeza que ninguém das casas matriz da onde eu venho fazem esses orixás. Tá? Então, portanto, quem tem esses santos, quem é homem e tem esses orixás feitos, acredite no seu pai de santo, acredite nessa força, acredite nessa energia e siga a sua vida em frente. Mas pra mim, eu faço questão ainda de ignorar. Porque eu não foi isso que eu aprendi. E eu tenho que seguir o que eu aprendi e que meu axé emprega. Tá? Espero por fim ter respondido isso por uma vez por todas, que não dá pra sempre estar voltando no mesmo assunto, né? E outro assunto também que as pessoas me perguntam se pessoas de Nanã pode ser Yalurixá, né? Então, assim, não é que não possam ser, até pode ser, sim, Yalurixá. Mas se herdar uma casa, se ela for herdeira de um axé, daí ela pode ser Yalurixá. Mas de ela própria abrir e fundar um axé, isso já foge ao meu conhecimento. Os meus ebômes, os meus antigos, as pessoas que me ensinaram a viver dentro do Canomblé, sempre me disseram que gente de Nanã, não que a pessoa não seja capaz, que a pessoa não tenha capacidade de ser Yalurixá, mas que seria muito difícil pra ela poder fundar um próprio axé, né? Que ela poderia, sim, ser Yalurixá se ela recebesse o axé de herança de uma casa que já estivesse em andamento. Assim como ela, seria as pessoas de Inhansã também, que pessoas de Inhansã não podem fundar seu próprio axé, tem que ser herdado. Isso eu ouvi das minhas antigas, né? Porque elas falavam assim, meu filho, gente de Inhansã não senta na cadeira de Yalurixá. Pode sentar até como Yalaxé, mas Yalurixá não, né? O vento não tem paradeiro, o vento não se prende, né? Então não se planta axé quem é de Inhansã, né? Então isso os mais velhos me ensinaram. Mas como eu digo, e vou repetir de novo, minha verdade não é plena e nem absoluta, entendeu? Isso foi o que eu aprendi e isso é o que eu levo para a minha vida e ao que eu passo quando eu ensino, quando eu falo com alguém, né? Então pessoas de Nanã podem ser Yalurixá sim, se herdar o axé, né? Agora elas próprias fundarem, eu acho que daí já fica muito difícil. E assim como para a gente de Inhansã, herdar um axé tudo bem, mas fundar um axé também eu acho meio difícil, né? Mas enfim, né? Quanta gente de Inhansã já foi a Lurixá, de Nanã e assim sucessivamente que plantaram seus axés e deram continuidade. Então a gente tem que respeitar, né? Mas não é, não faz parte do meu ensinamento, né? E outra coisa também que as pessoas estão me perguntando da última live que eu fiz sobre posto, né? que eu falei sobre os postos, né? Tem uma pessoa que está assim muito preocupada porque ela deu o posto na casa dela para um rapaz quando tomou sete anos de babá e afum, né? Foi o que eu disse. Nem todos os postos são para ser dividido entre masculino e feminino. Tem posto que é exclusivamente de mulher e tem posto que é exclusivamente de homem. Entendeu? E babá e afum não é posto de homem. Entendeu? Posto esse posto de afum é de mulher. É iá e afum. Então babá e afum não tem. Não existe o posto de babá e afum. Apenas de iá e afum que é uma pessoa sempre de oxalá, né? A pessoa de oxalá que pode ser babá e afum. De preferência, de oxalufã. De oxoguian também pode até receber, mas de preferência uma pessoa de oxalufã, uma senhora de oxalufã para ser iá e afum, né? Agora babá e afum realmente para homem esse posto não tem, né? E também teve uma pessoa que eu fiz no último vídeo passado, uma pessoa que se recolheu num barco e recolheu uma mulher que estava sendo preparada para a equed, né? E que ela foi raspada igual os outros iáus que estavam no barco. Foi raspada, pintou, teve oxu, enfim, teve a sua feitura, né? E a pessoa ficou assim meia meia em choque que eu falei que a equed não raspava, né? Mas essa equed foi raspada. Mas está vendo? Também vem daí depois naquilo que eu disse no futuro. Só que essa mulher que estava no barco de iáus que raspou que saiu com a faixa de equed de noite hoje ela está recebendo o santo. Entendeu? Por isso que eu falo equed não raspa, não põe quele, não põe pião, não sai pintada no salão. Entendeu? Equed é confirmada, sai de pano na cabeça com ou vestida de baiana ou um conjuntinho branco, né? Com sua toalha, seu pano da costa jogado, com seu bonito fio de conta e pronto, acabou. Não raspa, não tem que ler, entendeu? E é isso, não tem o mesmo processo iniciático do IAU, entendeu? e não é os dias, tanto dias quanto o IAU, é menos dias e não faz essa obrigação toda. Daí a mulher falou, o senhor está certo, porque ela entrou no nosso barco como equed, raspou tudo para equed, saiu de equed, mas hoje ela está virando no santo. Então, né, eu acho que é isso aí, né, está explicado que realmente é que a Diogam não pode ser raspado, não pode ter que ler, não pode ter Odoshu, né, e muito menos sair no salão pintado. Esses são os motivos que me traz para essa quinta live, que é mensal, que todo mês eu faço, falando, abordando alguns assuntos, que não dá para fazer uma live inteira, porque é uma coisa mais rápida, só são algumas respostas, né. Ah, e vou acrescentar mais uma coisa também, que eu ia falar separado, mas eu vou falar nessa live. A pergunta veio hoje, justamente hoje para mim, que hoje eu estou gravando isso, sexta-feira santa, que eu estou fazendo essa gravação. E de manhã eu recebi um telefonema, a pessoa me perguntando, pai Kabila, eu posso comer carne, fazer um churrasco, hoje, na minha casa, já que a gente não é da igreja católica, já que a gente é de cultura de matriz africana, a gente pode, eu posso fazer um churrasco? Eu disse para ele, seu meu filho, eu acho que não, não seria bom, né. Faça um peixe, faz uma galinha, faz um feijão de leite, faz um pão de coco, enfim, faz uma coisa mais leve, porque no candomblé, o cristianismo tem dois mil e poucos anos, o candomblé tem mais de nove mil anos, o candomblé é muito antigo, e já há nove mil anos atrás, no candomblé, as pessoas, a sexta-feira sempre foi sagrada, né, se não foi há nove mil anos, foi quando chegou no Brasil, há duzentos, trezentos, trezentos, quatrocentos anos, o candomblé aqui do Brasil, o candomblé brasileiro, não vou nem falar o candomblé africano, o candomblé brasileiro, é um candomblé que respeita a sexta-feira, sexta-feira para nós, nossa semana tem sete dias, a sexta-feira é o quinto dia, né, a sexta-feira, é o nosso quinto dia da semana, e toda sexta-feira é sagrada, toda sexta-feira é santa, toda sexta-feira se veste branco, toda sexta-feira se come peixe, ou galinha, ou arroz, não se come carne. Então, quem é feito no candomblé, no Brasil, de duzentos anos para cá, e quer respeitar a religião, e quer respeitar os seus orixás, na sexta-feira se veste de branco, entendeu? E come-se peixe sim, come-se peixe, come, a pessoa não tem condições para comprar um peixe, que está caro, compra uma galinha, não tem condições de comprar uma galinha, come um ovo, uma batata frita, uma salada, entendeu? Mas a carne não, tá? A carne não faz parte do candomblé brasileiro, nas sextas-feiras. É proibido se comer carne em qualquer sexta-feira, porque pra nós, do candomblé, do Brasil, de duzentos anos pra cá, toda sexta-feira é santa, é dia de branco, dia de ebô, dia de oxalá, portanto, não se come carne vermelha, tá bom? Um abraço pra vocês, tudo de bom, que hoje é dia de oxalá, que oxalá mesmo, é vida com saúde pra todos, passe um dia de paz, um dia de saúde, um dia dentro da sua casa, com quem você está vivendo, não visite ninguém, não faça aglomeração com a família, porque nós estamos na pandemia, e a pandemia está muito feia. Fiquem em casa. Um beijo, e que oxalá, e odixá e bobô, dê vida com saúde a todos, e até a próxima, se assim eles permitirem. E aí,